O povo que eu cheguei Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que eu cheguei Meu povo, meu povo que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que eu cheguei Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O povo que eu cheguei Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O povo que eu cheguei Mais outra vez, a presa é que eu cheguei Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu pai, ahá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu pai, ahá Eu vou cantando, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu pai, ahá Boa noite, povo, boa noite, povo Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Andale andale, vou sonar o guiro, para que nossa fiesta nadie se quede dormido Andale, 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 andale Andale, andale, vamos con el ruido Para que me encontre o que estallare frente ao dormido Andale, andale, vamos con los huevos Para que eu vejo o mundo entero e vire a subir o hueco Andale, andale, vamos con el ruido Para que me encontre o que estallare frente ao dormido Andale, andale, vamos con los huevos Para que eu vejo o que estallare frente ao dormido Andale, andale, vamos con el ruido Andale, andale, pra sonar o ruido Andale, andale, pra sonar o ruido Para que no exista a nadie se quede dormido Andale, andale, pra sonar os cuelos Para que goste o mundo entero e baile hasta a mi abuelo Andale, 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 pra sonar o ruido Andale, 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 pra sonar o ruido Andale, andale, pra sonar o ruido Para que en mi casa a nadie se quede dormido Andale, andale, pra sonar o ruido Andale, andale, pra sonar os cuelos Para que goste o mundo entero e baile hasta a mi abuelo Andale, andale, pra sonar o ruido Andale, andale, pra sonar o ruido Tantarei, tantarei, o meu irmão Tantarei, tantarei, o meu irmão Tantarei, 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 o meu irmão Tantarei, 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 o meu irmão Tantarei, 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 tantare Oh, oh, oh... Oh, oh... Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, dominicano, colombiano Poliqua, morera, dominicano, colombiano Poliqua, morera, dominicano, colombiano Poliqua, morera, dominicano, colombiano Poliqua, morera, dominicano, colombiano Boa noite. 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 I'm making my cool, baby Tudia, o que é isso? Koko? Éber, ez vaginom és atal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. De tu amor, sobre mi beso De tu amor, sobre mi beso La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido de aquel amor A tarde já foi triste A tarde já foi triste, a lluvia tem um olor Que me devolva o olvido de aquele amor A tarde já foi triste, a lluvia tem um olor Que me devolva o olvido de aquele amor A tarde já foi triste